O que eu te amo e depois de muito tempo, a gente vai continuar aqui a série de Plants vs. Zombies 2. A gente vai jogar a fase 18, 19 e 20. E depois a 21, 22 e 23 e depois a 24 e 25. Então, bora que começar. Planece suas defesas e acabe com os zumbis. Velho Oeste, de 18 objetivos. Objetivo da fase. Ok. Ah, tá, entendi. Eu vou usar meio que a mesma coisinha que eu uso. Sem algumas coisinhas aqui. Vou pegar. Como tem uma série de Japão. Tá bom. Essa aqui. Eu acho que eu não vou precisar. Então, eu vou vir a escadear. Ai, não. Não estou vendo o suficiente. Tá, galera. Bora começar. Tá. Eu vou começar assim. Aí eu vou aqui. Então, bora. Vamos lá, galera. O barulho tá muito alto. É mal pelo barulho. Vamos lá. Olha o barulho. Vamos lá. E ganhamos, galera. Nova planta. Missão concluída? Missão concluída, não. Nóis gigante, uma nóis gigante, tá? Missão aqui que eu consegui fazer uma missão. Nóis gigante, uma nóis gigante. Agora fase 19. Não perca mais do que duas plantas Não gaste mais do que 2 mil sóis, ok? Eu acho que eu sei como que eu faço isso Não tem galinha Então eu vou fazer isso aqui Como eu não posso perder duas plantas Eu só vou usar essa plantinha aqui Uma vez E vou pegar esse aqui E também vou pegar um feijão Ah não, conta como perder Eu vou usar ele também Para como Outro tipo de defesa E Essa E essa aqui E o jogo é babã, cereja bomba KKK Isso não é perigo Vou usar Tá, voltei galera Ok, galera Tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, vou usar o meu reforço. O reforço de planta, tá bom? Vou usar o reforço de alguma planta. Já volto. Já sei qual reforço de planta vou usar. Hum, vai poder usar o reforço de novo. Essa fase é bem diferente. A fase 20 é diferentíssima. O reforço de planta vai usar o reforço de planta. O reforço de planta vai usar o reforço de planta. É fácil. E até o feijão. O reforço de planta vai usar o reforço de planta. É fácil. O reforço de planta vai usar o reforço. Tchau. Tchau, tchau. Tá, ok? Tá aqui, ó Tacu aqui Tacu tudo aqui Ok, conseguimos Agora o coco Já derrotei meio que Tá, esse é o sacado E conseguimos E conseguimos É, já conseguimos, galera E eu vou colar E ganhamos Então essa foi a fase Então essa foi a fase de 18 a 19 e 20 Se inscreve e deixa o like E fui, galera